E fala aí doido, aqui é o Aguila e hoje bora ver aqui como é que você pode ganhar Rumbles lendários. Quem não for inscrito no canal, se inscreve, me adiciona nas redes sociais, larga o like, compartilha, comenta aí o que vocês acham e é nóis. Então doido, hoje bora ver aqui, bora falar sobre você ganhar Rumble lendário, tá ligado? Se vocês veem algum bug aí de Rumble lendário, até agora não existe, tá ligado? O único Rumble lendário que existe aqui, que tem para o cara ganhar, é o Cango Pulo, que é esse daqui, pula para a bola, pisoteia e chuta. Para que ficar no chão quando se pode ir para o ar? Ele é top, o Cango Pulo. E tem o Rapoio Espião aqui também. O Rapoio Espião fica invisível para Rumbles, oponentes, enquanto está com a bola. O efeito para quando ele chuta ou leva dano, ou seja, ele fica invisível. Quando ele chuta a bola, fica a mostra para os outros Rumbles, tá ligado? Ou então quando os caras atacam ele. Então bora largar de conversa, bora dar uma jogada aqui. Eu peguei esse Rumble novo aqui, tá ligado? Rumble novo, bora trocar pelo Kenk, bora ver quem que joga lendas aqui. O Rumble que eu não uso muito, o canhão, tá ligado? Esse bicho aqui, ó. Então bora lá, bora usar, bora trocar o canhão. Pronto. Esse é do Amor. Esse, esse Rumble que eu ganhei aqui é o seguinte, ó. Amorzinho, atrai inimigos próximos, fazendo eles ficarem bobos de amor. Tá ligado? É aquele Rumble que o cara usa e o cara fica de amor, velho. Tu já ganhou? Aquele velho, aquele velho... Opa, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Como é que eu ganhei, hein? Abrindo o caixa. Toma, 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 toma. Eita, puta, velho. Cê é louco, calma aí, ó lá, o gozão. Ha, ha, moleque. Cê é louco, cê é da frente que vai tomar, velho, vai. Vai, vai, pega, sapo. Não vou, não vou, não vou, sapo. O sapo é artilheiro, velho. O sapo aqui é doido. O sapo é o doido. Vai de boa, os dois ele já fez. Já vai, joga, 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 joga. Segura, cachorra, minha mãe. Cê é louco, velho. Pensei que eu ia ganhar sem ninguém fazer gol. Qual foi, cachorro? Vai ficar nessa? Qual foi? Vai tocar lá, tocar lá no sapo. Pô, eu fiz gol de sapo, velho. Sério, pensei que eu ia só fazer gol de sapo. Eu não tenho sapo de novo. Eita, puta, puta, raca. Segura, segura o bicho. 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 Pô, esse panda deveria ele andar, velho. Eita, ia tomar. Vai, farra o teu panda. Farra o teu panda. Vou botar esse bicho pra se aposicionar. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Pô, mal que esse efeito do amor é muito rápido, velho. Tá ligado? Toca ali, toca ali, toca ali. Toca ali. Vai tomar da tigreza ali. Do tigre. Vou matar, vou matar logo, né? Tomei, eu tomei de burro. Tomei de burro. Tomei de burro. Vai farra o teu. Vem, eu só fiz gol de sapo, velho. Virei o sapão, tá ligado? Então é isso aí. Quem gostou do vídeo, dá o like, compartilha, comenta o que vocês acham. É nóis e fui. Valeu. Aí, bora abrir esse baú aqui, velho. O Nick falou aqui. Bora abrir, bora ver o que quer jogar. 60 conto. O que mais? Banda preguiça. Conto. Só ponto, só. Mas isso aí. Mais 10 gols, vou poder abrir outra caixa dessa aqui. Outro baú aqui. É nóis e fui. Valeu.